Música Olá galera, aqui quem tá falando é o Branco Se você acabou de chegar no vídeo já dá um like Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 atividades Pra vocês fazerem com seus filhos em casa E a primeira atividade que eu vou mostrar É uma cidade de papel Feita com fita crepe Papel e alguns objetos que a gente tem em casa Música Pra isso eu separei isso que tá aqui na mesa Alguns papéis que eu tinha aqui em casa Temos fita crepe Que é aquela fita que usa pra pintura também Pedaços de madeira Copo descartável Prato descartável E uma régua Essa atividade consiste em a gente montar agora com todo esse material Uma mini cidade E depois brincar com os carrinhos dentro dela Pra isso eu vou usar esse espaço aqui da sala Que não tem tapete Que eu acho que é o ideal que a gente pode colar as fitas também Porque aqui no tapete não vai pegar fita Mas se vocês preferirem Vocês podem montar essa cidade também em cima de uma mesa Que fica muito legal Eu só não vou fazer na mesa Porque nossa mesa tem muita textura Eu tô achando que não vai colar Pra fazer a pista a gente tem duas opções Uma é usar uma fita mais grossa Igual essa daqui Que seria colocando Diretamente a fita no chão E a gente simula como se ela fosse a pista Ficaria mais ou menos assim E essa daqui já seria a pista E a outra opção é a gente usar uma fita mais fina Fazendo uma faixa dupla Como se fosse assim Coloca de um lado Uma fita Vou fazer só um pedacinho pra vocês verem Seria aqui o lado esquerdo Aqui a gente coloca a faixa do lado direito E essa seria a pista Que é a parte central Que a gente pode fazer também Isso daqui ó Simulando como se fosse aquela tinta central Naquela faixa central da pista Fazendo assim E tudo vai depender do carrinho que você usar depois Se é um carrinho pequeno dá pra usar aqui E se é um carrinho maior dá pra usar nesse tipo de pista Música Música Tchau, tchau. Pronto, terminei. Eu fiz quatro árvores com aquelas quatro madeiras e quatro cartulinas verdes e coloquei dupla face pra colar na madeira. Olha que legal. Eu ia fazer uma ponte com a madeira, mas decidi fazer árvores. Acho que vai ficar mais legal pra decoração. Se você não tiver madeira em casa, não tem problema. Você pode estar usando outros objetos. Eu tô aqui pensando, você poderia usar, por exemplo, o rolinho de papel higiênico. Aquela parte do meio de papelão marrom serve como tronco também. Agora eu vou fazer um lago no meio da nossa cidade. Eu vou usar essa base de cartolina verde pra fazer como se fosse a grama em volta. E esse papel azul eu vou amassar e fazer a água aqui no meio. Vamos ver como é que fica. Pronto, terminei o nosso lago. Olha como ficou. Coloquei a base verde, depois amassei o papel, juntei os quatro azuis e terminei com esse acabamento aqui, com a fita mais clara. Ah, tive uma ideia. Dá pra gente pegar as árvores e agora distribuir aqui. Agora sim, olha que legal. Uma aqui e a outra aqui. Como se fosse um parque. Pronto. E assim é como tá ficando a nossa cidade. Ela tá ficando legal, mas eu acho que tá faltando um pouco de emoção aqui. Que tal a gente colocar alguns obstáculos? Tô pensando em fazer aqui nesse espaço uma garagem pra depois colocar os carrinhos. Ali vai ser nosso parque, com o lago. Só que agora precisamos de obstáculos. Então eu tô pensando em usar esses papéis aqui, ó, laranjas, pra fazer uma espécie de túnel. Vamos ver se dá certo. Aí, eu acho que deu certo, hein? Olha como ficou. Acho que passa um carrinho certinho. Deixa eu fazer o teste. Vamos testar. Go! Pronto. Terminei a nossa mini cidade. Agora eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha como ficou style. Já coloquei os carrinhos da Hot Wheels aqui no estacionamento. Coloquei essa letra P, ó, que é P de Parking, que vai ser o estacionamento, esse quadrado. O túnel, eu fiz três, na verdade, ó. Fiz esse daqui que eu mostrei pra vocês. Tem outro aqui desse lado direito e outro do lado esquerdo. Os três pratos que vocês viram no começo, ó, os pratos descartáveis, eu usei isso daqui como se fosse uma fonte no meio do nosso lago. Coloquei os outros dois como obstáculo, que seria uma rampa aqui e a outra desse lado, ó. Os copos eu encapei com fita azul e coloquei também esses obstáculos aqui no meio pra fazer zigue-zague ou alguma outra coisa. E agora eu vou chamar o Marcos pra ver o que ele acha da nossa mini cidade style. Fecha o olho. Por aqui, por aqui. Deixa eu te ajudar. Fecha o olho, fecha o olho. Ainda não pode abrir. Mais, mais. Três, dois, um e... Já! O que é isso? Um próximo e auxílio com papel. Um próximo e auxílio com papel. Sim. E aí, gostou? Três, dois, um... Eita, capotou. De ovo. Que bom. Deixa eu ver se eu consigo fazer por cima. Olha, quase. A gente tem que descolar um pouco. Assim e assim. Agora eu vou conseguir, ó. Toma! Ó. Tá acionando. Papai, esse tá acionando. Estacionou? Sim. Vou estacionar também. Vou tentar pular de novo. O que você vai fazer? Duas árvores no túnel? Então eu vou colocar essa daqui aqui, perto da rampa. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa mini cidade style. Se você fizer aí na sua casa, compartilha comigo lá no Instagram. Meu Instagram é arroba brancoala. Compartilha nos stories e me marca. É só colocar arroba brancoala no story que eu consigo ver todos. E eu compartilho no meu perfil também para as outras pessoas verem. Dessa forma, ajuda a gente a se inspirar da próxima vez que criar, criar coisas diferentes. Lembrando que esses materiais que eu usei aqui em casa foram de exemplo para vocês verem o que dá para fazer. Mas vocês podem usar outras coisas em casa, como por exemplo, o rolinho de papel higiênico. Vocês podem usar garrafa pet, garrafinha de água vazia. Copo descartável, prato descartável, papelão, papel, enfim, qualquer coisa. E a segunda atividade que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje, ela se chama susto esconde. É isso mesmo que você ouviu. Na verdade não é uma atividade, é mais uma brincadeira para estar fazendo em família dentro de casa. O susto esconde funciona da mesma forma que o esconde esconde. A única diferença é que quando a pessoa te encontra, você tem que dar um susto nela. Isso é muito importante. Por isso que ela se chama susto esconde. Isso vai fazer a brincadeira ficar muito mais divertida. E se você quiser variar um pouco também, você pode brincar no escuro com alguma lanterna ou alguma luz para buscar as outras pessoas. Fica mais divertido ainda. Cadê todo mundo, Yuffi? Você viu alguém? A Yuffi está com cara de assustado. Acho que ela viu alguma coisa. O que você viu, Yuffi? Aqui. Ah, que susto! A terceira atividade que eu quero mostrar para vocês hoje é a dos carrinhos que mudam de cor na água fria e na água quente. Já está ficando verde, olha lá. Nossa! Eu separei alguns aqui para vocês verem. Esses aqui são os Color Shifters da Hot Wheels. E separei também esses dois recipientes de água. Esse daqui está com água gelada e bastante gelo. Esse daqui tem água quente. E esse daqui está vazio. Esse daqui é para a gente colocar quando passar pelos dois. Vamos começar por esse. Esse daqui é o Vampira. Aqui atrás está falando que ele fica amarelo e depois ele se transforma em verde. Você achou um negócio atrás? Olha. Deixa eu ver. Tem um carrinho colorido. Ah, o carrinho colorido, ó. O Marcos achou isso daqui. Isso daqui é o indicador, ó. Que fala que na água quente ele fica amarelo e na água fria ele vai ficar verde. Agora ele está amarelo. Isso significa que está como se estivesse na quente, né? É. Vou deixar você colocar, tá bom? Sim. Vai começar pela fria? Sim. Eita, já está ficando verde, ó. Nossa. Olha que legal. Uou. Ficou um degradê. Olha que bonito. Agora solta ele inteiro para ver. Ih, não entrou. Empurra ele assim, ó. Já tira, ele já está todo verde. Olha que legal. Agora eu vou colocar na quente. É. Coloca tudo. Tudo? Sim. De repente? Sim. Vamos ver se é rápido. 3, 2, 1 e... Já. Uou. Agora eu vou deixar ele aqui. Agora eu vou abrir o Track Tune. Esse daqui está falando que ele começa cinza e depois ele fica laranja, Marcos. Será que eu consigo abrir? Consegui. Uou. Ele ficou muito rápido, laranja, né? Agora eu vou colocar tudo. Eita. É muito rápido. Eu achei que demorava, ó. Muito rápido. Agora eu vou colocar aqui. Uou. Agora eu vou abrir o carro do Batman. Vamos lá. Ó, ele é preto e tem como se fosse um fogo na frente. Eu acho que o que vai mudar de cor é esse fogo aqui, ó. Uou. Ele troca, ele troca o fogo e agora ele... O fogo ficou bem mais forte, ó. É isso mesmo, ó. O fogo ele apaga. Tá vendo que ele ficou mais escuro? Sim. Ó, vou colocar aqui de novo. Fica olhando, fica olhando. Uau. Tá vendo? Uhum. Muito legal. Agora eu vou abrir o loop coupé. Esse daqui tá falando que ele fica preto. É? Ele tá verde e vai ficar preto. Uou. Eita. Vou colocar tudo. Tudo? Uau. Nossa, muito rápido. Nossa, olha isso, Marcos. Muito lindo esse, né? Uhum. Olha a roda dele, você viu, ó. Deixa eu ver. É uma azul e uma amarela. Vou colocar de novo aqui, de novo. Vamos colocar essa roda aqui com o preto? Não. Olha que rápido. Uou. Agora eu vou abrir o último carrinho. O nome dele é Thor Twister. Eu coloco no frio? Uhum. Ó, eu vou começar colocando só a ponta, hein? Uou. Uou. Olha. Olha que lindo. Dá vontade de deixar ele assim, só a metade, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Agora só a ponta de trás, ó. Nossa, Marcos. Olha isso. Agora tudo. Uau. Agora atrás. Olha que legal. Agora ficou manchado. Uou. E? Pou, que chifre. O que você acha de deixar assim? Legal. Então vamos deixar assim. Esses carrinhos da Color Shifters, vocês podem usar também no Lava Rápido do Jacaré da Hot Wheels, se vocês tiverem. Vocês colocam água fria em cima, água quente embaixo e vai passando pelo Lava Rápido com o carrinho. É muito divertido. A quarta atividade que eu quero compartilhar com vocês é exercício físico em família. E o legal de fazer exercício físico em casa, em família, é que você, além de cuidar da sua saúde, as crianças gastam energia. Muito importante. Próximo. Agachamento. Já. Agachamento. Ah, tá se achando. E a quinta e última brincadeira que a gente faz muito aqui em casa, vocês já devem ter visto, é criar historinhas com os carrinhos da Hot Wheels dublando como se eles fossem personagens. Cada um pega um carrinho e dá o nome pra esse carrinho. Aqui em casa a gente costuma chamar eles de Peter e Jack. E depois você inventa histórias e vai dublando, inventando as falas, é muito divertido. Pronto Jack, já consegui abastecer o carro. E você, conseguiu tirar dinheiro do banco? Sim, tudo certo. Agora só falta passar no mercado. Vamos? Eu não sei onde tá o mercado, você sabe? Sim, está atrás do bombeiro. Vamos lá, me siga. Ok. Oi, meu nome é Peter, quem é você? Eu sou a caveira. Você é a caveira? Sim. Nossa, o Jack tá ali na pizzaria. Oi Jack, tudo bom? Oi Jack, tudo bom? Sim. Você já comeu ou vai comer ainda? Eu já comi. Oi, minha vez. Vou esperar ele parar e vou tentar acertar, hein. Agora? Agora sim. Vai, caveirinha. Já. Ah, pegou. Ah, já. Ah, consegui. Uhul. Tchau, caveirinha. Não consegui. E a vez. Três, dois, um, já. Ah, você conseguiu, Robo. Muito bem. Uhul. Eu não gostei. Você não gostou, Jack? É que eu capotou. Você capotou? Sim. Mas você não consegue virar? Quer ajuda? Sim. Pronto. E agora, vamos no aeroporto? Sim. A gente precisa pegar um avião. É, aqui, ó. Você também capotou? E agora, caveira? Você sabe virar sozinha? Não. Vou te ajudar. Pronto. Vamos. Uhul. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like e compartilhar esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. E escreve nos comentários qual foi a sua atividade favorita das cinco que eu compartilhei hoje aqui com vocês. Se vocês souberem de alguma outra atividade que eu não citei aqui hoje, compartilha com a gente aqui nos comentários pra todo mundo ficar sabendo. Eu gostaria de agradecer a Mattel, que foi quem patrocinou esse vídeo. Então, muito obrigado, Mattel. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí